Olá, Insiders, aqui que fala é Cleiton Lúcio, um pouquinho de voz, graças a Deus, e esse é mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre o que a maternidade pode nos ensinar sobre a liderança. Porque se engana quem pensa que a liderança, na verdade, a liderança mais desafiadora é aquela que a gente vê nos escritórios ou durante uma videochamada, quando é necessário lidar com os times, que pode ser de dezenas, centenas, até milhares de pessoas. Eu acredito, e você também deve acreditar, que a função que mais exige responsabilidade e liderança é, com certeza, a de ser mãe. As mães sempre são e sempre serão nossas primeiras líderes. E nesse InsiderCast vamos falar o que a maternidade nos ensina sobre a liderança e como esses ensinamentos podem e devem ser aplicados no mundo corporativo. E para falar sobre esses e outros assuntos comigo, nós temos aqui a Flávia Drummond. Ela é executiva, líder e mãe de três crianças. Hoje ela é membro da Makers, mas já foi diretora de marketing de marcas como Vigor, ReHap e a ReHap Brinquedos. Flávia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada, Cleiton. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto que, com certeza, me faz feliz, melhor e mais desafiada, que é ser mãe e líder, que é inspirar pessoas. No fim, a gente vem ao mundo para isso. Obrigada. Flávia, gente. Gente que agradece você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para bater um papo com a gente. E para começar, eu queria saber o seguinte, você é mãe e executiva. Mãe de três. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como esses três grandes amores da sua vida. Eu acho que, assim, desde muito pequeno, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu fui mãe mais tarde, acho que exatamente por causa dessa vida de executiva. E eu falo que existe duas mães, uma antes da pandemia e uma após pandemia, porque a gente pensava que era mãe, né? As crianças iam para a escola, ficavam o dia inteiro lá, depois um monte de atividade. E, de repente, pum, estão todos em casa, a gente trabalhando em casa. E, assim, é muito bom ser mãe, mas é muito desafiador, né? Você, às vezes, ali o limite, é limite amor junto. Mas eu acho que tem muitas recompensas. E eu não conheço nenhum amor tão grande como o que a gente dá sendo mãe e como a gente recebe também dos nossos filhos. Agora já estão aí começando os mais velhos a entrar na aborrecência. Aí é mais difícil. Respira fundo e vamos. Mas para quem não é mãe ou pai, eu recomendo muito. Eu acho que é uma experiência que te faz ser melhor em todos... Desculpa, gente, estando aqui, ó. Casa, buzina, carro, passa. Em todos os aspectos da sua vida. Porque eu acho que quando você é mãe, você quer ser um ser humano melhor para dar de exemplo para os seus filhos. Você precisa ser uma profissional melhor, porque você tem que ali prover de alguma maneira. E você sempre quer dar para os seus filhos mais do que você teve e também compensar o que você não teve. Então, e eu falo que eu sou apaixonada por ter três filhos, porque se eu tivesse um só, ele estava perdido. Porque eu acho que já foi ali muita expectativa em cima dele. Minha história é muito doida, porque eu fiquei tentando engravidar há muito tempo do primeiro filho. Fiz tratamento, enfim. Quando ele tinha cinco meses, eu fiquei grávida do segundo. E aí, depois do mais novo, eu estava tomando remédio, estava tomando anticoncepcional. Meu marido estava trabalhando fora e fiquei grávida. Eu falei assim, não, então era para ser mãe de três mesmo. Ou falta, precisa melhorar no planejamento. Mas é muito bom, é uma loucura muito boa ser mãe de três. Poxa, que legal, Flávia. E eu acho que é unânime uma fala sua que, quando a gente é pai e mãe, a gente quer dar o que a gente não teve para os nossos filhos, que dá um mundo melhor. Eu acho que aqui, os insiders, quando eu apresentá-los aqui, eles vão falar a mesma coisa. E, como eu já dei um spoiler, nós temos outras duas pessoas para bater esse papo com a gente. Graças a Deus, porque assim ninguém vai ficar ouvindo a minha voz de pato rouco esse tempo todo. A primeira delas é Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Oi, Cleiton. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando os insiders estão ouvindo aqui. Você está com a voz melhorando. Nas gravações, ontem você estava com a voz mais difícil. Hoje está melhor. O Cleiton nunca para de estudar. O Cleiton estava num treinamento, usou muito a voz. Mas parece que ele foi num jogo de futebol, né, Bá Rodrigues? Eu estou achando que o Cleiton não foi em treinamento nenhum, foi num jogo de futebol. Oi, insiders. Oi, Fá. Olha, se eu conheço um pouquinho bem o Cleiton Lúcio, futebol está fora de questão. Ele perderia a voz, assim, deixa eu ver com o quê? Num treinamento, é, deixa eu ver, pensando na vida, irritado, mas assim, tipo, jogando futebol, torcendo para algum time, difícil, viu? Porque ele, esse daí para futebol, ó, é ruim de jogo, não é do futebol, entendeu? Mano, é uma torce para o Brasil ali, ó, na Copa, e mesmo assim, bem assim, tipo, quanto tá? Ah, tá bom, então. Ele não orgulha a mãe dele na questão de futebol, mas em outras coisas ele orgulha Mas dá orgulho para a Dona Neide em outros motivos, né? Não, assim como o Fábio Oliveira dá orgulho para a Dona Neide, eu dou para a Dona Regina e Flávia, com certeza, dá para a mãe dela. Seus três filhos. Não é? E para os três filhos. E vamos começar, então, agora, efetivamente, esse bate-papo aqui com a Flávia. Flávia, eu já queria te perguntar aqui, qual é o maior aprendizado da sua carreira de mãe e a importância de ser líder, né? É uma referência, assim, você ser líder, ser mãe, isso tudo é muito importante, é uma referência. Gerenciar e cuidar de pessoas é atuar como um modelo a ser seguido, inspirando valores e princípios por meio das nossas atitudes? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer entre maternidade e liderança? Bom, Bá, boa noite, bom dia, boa tarde para você e para o Fábio, que eu ainda não dei, né? Vamos lá. Eu acho que maternidade e liderança têm coisas comuns e coisas particulares, né? Em ambos é super importante a empatia, né? Entender cada... Eu falo que eu tenho três filhos, eles são totalmente diferentes. Quando você trabalha com um time, isso acontece muito, né? Você tem que ali entender cada profissional, como ele atua. Outra coisa que eu acho que funciona igual é a questão de dar visibilidade, de entender por quê, de trazer junto. Eu sempre brinco para os meus times que quando a gente constrói junto, o engajamento é outro. E a mesma coisa são com os filhos, quando eles entendem, né? Quando eles participam da decisão, mesmo que a lei não seja tão legal, eles participaram e vai ter outro engajamento. Agora, em ambos existe a meritocracia também, né? De maneiras diferentes, mas é super importante você reconhecer, eu sempre digo, reconheça em voz alta para o mundo e ali dê os feedbacks de oportunidade para melhorar no individual e o mesmo vale para os meus filhos. Não é necessário expô-los, expor principalmente na frente dos irmãos, porque é uma competição ali, uma concorrência super acirrada. Mas existem coisas que são diferentes. Eu acho que, como mãe, existe ali, não é só a meritocracia. Existe um amor incondicional, que se tem um filho que não está indo bem na escola, que estuda, não vai. Você é mãe, você vai, né? Assim como o líder, você vai dar as ferramentas, dar feedback, mas como líder você tem um limite, né? Representando uma organização e uma marca que, em alguns momentos, às vezes, é preciso mexer a cadeira ou trocar a posição. A gente sempre tenta acertar. Como mãe, não tem fim. Você vai estar ali sempre e eu acho que o sentimento e o amor incondicional fala mais alto. Você nunca vai, né? Eu espero e tem com isso que a maioria das mães nunca vai desistir do seu filho, né? Por maior que seja e o não mérito dele. Então, tem essa particularidade. Mas na questão de ser empático, de ensinar, de usar a meritocracia, de dar feedback. Feedback não só... Não é fode-back, eu sempre brinco. Feedback vem com tudo. Vem com o pacote inteiro. A coisa boa, a coisa ruim, né? E que o maior presente, assim, que eu tenho na minha carreira é, de alguma maneira, ter participado de talentos. Eu tenho muito orgulho, assim, desde o início da minha carreira. Eu comecei no varejo supermercadista, hoje tem a Cris, que é gerente do Bradesco. A Karina, que está na Adobe, trabalhou comigo no Magalu, depois na ReRap. Tem o Bruno, que trabalhou comigo numa startup, depois no Habibs e depois na ReRap. E hoje também é executivo na frente de uma fintech. Então, assim, N talentos que, de alguma maneira, eu pude contribuir e vê-los brilhando. Dá muito orgulho. E é óbvio que é o que eu mais quero para os meus filhos também, ver que eles, né? Poder vê-los crescer e serem sempre melhores do que nós somos. Acho que essa é a ordem natural. Na verdade, então... Desculpa, Afá, só para complementar a fala aqui da Flávia. Na verdade, então, Flávia, você é mãe de muito mais do que três filhos, né? Se a gente for olhar por esse paralelo entre liderança e maternidade, quantas pessoas você acabou ajudando ao longo da tua carreira e que hoje estão em grandes corporações, assumindo grandes cargos e que, de uma certa maneira, você teve esse papel de mãe no sentido de acolher, de indicar um caminho, dar os feedbacks e não feedbacks, né? Muito legal ver isso. E eu acho que também queria aqui, Bá, só falar que, além de ser líder, eu também tive líderes que foram incríveis na minha vida e que contribuíram muito, tem vários, mas eu queria destacar três, né? Eu acho que a Maristela Cartafina, hoje ela nem mora no Brasil, mas foi minha primeira grande líder no varejo supermercadista. A Annelise, que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Habibs como depois na Telefônica, no Terra, com ela. E o Hector Nunes, que foi meu CEO na ReRap, ele, com certeza, assim, eu evoluí muito tendo uma liderança tão inspiradora, com uma visão tão global como a dele. Então, acho que isso faz toda a diferença na carreira de uma pessoa. Como na vida profissional e na vida com os filhos, né? Na vida pessoal, a gente quer deixar um legado, né? Para essas pessoas e ser lembrado de uma forma positiva pelos nossos filhos e pelos nossos colegas, né? Sendo liderados e líderes. A gente já conversou com muitos líderes aqui no Insidercast, um dos pontos mais importantes para cada líder é deixar esse legado, essa amizade que fica, mesmo depois que você sai de uma empresa e deixa aquele carinho, né? Aquela porta aberta por onde você passou. E falando nisso, Flávio, a gente tem um ponto importante na liderança. A liderança, ela acaba gerenciando muitas crises, né? No mundo corporativo. Funciona um pouco como um escudo, né? Até de proteção das pessoas que trabalham com o líder. E isso também não foge muito de em casa, com os filhos, né? Você tem o papel de mãe, uma responsabilidade e também funciona também como uma proteção para os filhos. Eu queria que você traçasse um paralelo do que você aprendeu com os seus três filhos e junto com a liderança que você exerce na sua vida corporativa, traçando esse paralelo. Sabendo que, como você falou, o amor é diferente, né? Para o filho e a empatia. Não falam lá, meus times, pelo amor de Deus. Amo todos, eles sabem. Exatamente. A gente até fala sobre isso aqui no Insidercast. O que está faltando muito no mercado mundo corporativo como um todo, não só a empatia, né? Mas o amor entre as pessoas, a falta não só se colocar no lugar do outro, mas também entender as dificuldades, os desafios do dia a dia de trabalho. Se colocar realmente de corpo e alma dentro desse processo da empatia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que funciona isso no seu dia a dia e no mundo corporativo. E em casa também. Tá bom. Eu acho que tem uma coisa muito comum no mundo corporativo e no mundo de dentro de casa, que é a importância da educação, de preparar, de dar ferramentas, de dar subsídio para que sozinhos, sejam meus filhos, sejam o time, eles tomem as melhores decisões. Porque uma pessoa preparada, com certeza, vai tomar a decisão melhor. E por mais que uma pessoa... Eu falo que é super importante a pessoa estar ali engajada, competente, mas é necessário que ela tenha os skills. Também eu falo a mesma coisa para os meus filhos. Como você facilita quando você conhece. E isso, eu acho que de tudo, pensando em propósito de vida, quem me conhece de perto sabe que, para mim, eu acho que não tem nada mais importante do que dar para um filho, além do amor, do que educação. Porque é super importante, eu vejo a diferença. Eu estudei em escola pública a vida inteira, fui aprender inglês depois de velha. É um perrengue até hoje. Faz aula todo dia e faz fono para melhorar a pronúncia. E eles estudam em escola bilíngue desde que eram bebês. Então, eu falo para eles que isso é o que eu posso fazer de melhor para eles. E como líder, acho que todos, mas eu sempre cito o Héctor, porque ele é um líder incrível. Ele não é brasileiro. Ele sempre me falava assim, Flávio, o que te falta é ter mais a visão global. E ele investiu muito, me proporcionou. Eu fui para o SXSW, que é o maior festival de inovação. Se tem uma viagem para fazer na vida, é essa, gente. Faça, é para a Austin todo ano, é muito bom. Fiz Digital Marketing Academy com a McKinsey, com o Google. Isso, para mim, é algo que não tem preço. Então, também para os meus times, proporcionar, dividir, compartilhar conhecimento. Isso é algo muito importante. A Makers, que o Clayton contou para vocês no início da nossa conversa, na verdade, ela é isso. Ela é um grupo de executivos de marketing trocando experiência, trocando conhecimento. Porque isso ninguém tira de você, né? Isso está com você. Então, eu sei que às vezes dá preguiça. A gente quer ver Netflix e pode ver também. Mas é muito importante sempre buscar esse conhecimento e proporcionar e dividir e compartilhar esse conhecimento aí que tem. Compartilhar é tudo. Eu lembrei agora, ó. Se faz para compartilhar, depois eu vou fazer o jabazinho aqui também, né, Clay? Mas tudo bem. Eu acho que é muito importante e blinda. E é a maneira de eu blindar, porque eu não vou poder estar com eles o tempo todo. E não vai acontecer na velocidade que as coisas têm se você não der autonomia. E para dar autonomia, você tem que empoderar. E você empoderar através do conhecimento. Sensacional, Flávia. O exercício da maternidade, né, ensina a desenvolver pessoas. Seja ajudando os filhos na escola a tirarem boas notas. Seja avançando nos cursos de inglês, como você disse. Seja tendo um bom desempenho no esporte. E isso fica nítido na sua fala. Mas eu queria saber como você traz esse aprendizado da maternidade da sua casa para a sua liderança no dia a dia. Pergunta boa, hein? Eu acho que o ambiente, né, é bem diferente. Mas tem coisas que você aprende a ser mais tolerante, né? A ouvir mais. Eu acho que a maternidade me ensinou muito isso. De ter mais compaixão no final também, né? No final das contas, de entender cada vez mais as pessoas, a criação que elas tiveram. Qual é o background dessa pessoa até chegar ali. Enfim, eu acho que o que... O escritório também traz... O escritório, o escritório que agora é em qualquer lugar, não importa. Mas acho que o escritório também traz aprendizados de como ser mãe. Então, aí, tem os conflitos das gerações. Eu estou aí com a geração alfa, né, meus filhos. E eu vejo, né, eu trabalhando com outras gerações que os desafios são diferentes. Mas que você precisa entender que está em outro mundo. Eu também brinco que é uma maneira de ter filho. É uma maneira de você estar sempre antenada. Meus filhos, eu falo assim, meu Deus, eu não quero ser aquele tiozinho da suquita com o casaquinho. Porque eu, às vezes, quero usar algumas expressões para eu estar ali, né, na onda. E eles falam, mãe, você está usando errado. Para, velho, tentando ser novo, não dá. E eu falo, não, o que é isso, meus filhos? Mãe, aqui, ó, super, super, super cool, antenada. Então, eu acho que também tem muita coisa disso. De você ver, receber as influências, entender as pessoas. Que no final é sobre isso. No final, eu falo que, principalmente trabalhando em marketing, é sobre pessoas e para pessoas. Ainda bem que tem a tecnologia e, através dela, né, às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil, mas sempre mais fácil. Acho que você pode entender melhor, personalizar mais. Mas é de pessoas para pessoas. Então, é sobre isso, né? E a relação de maternidade, eu acho que é a relação mais inteira, mais verdadeira, humana que existe ali, né? É um laço, um amor que não tem tamanho, assim. É indescritível. Flávia, a gente costuma até dizer que o nosso lema aqui do InsiderCast é que, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. E é muito disso que você trouxe nessa tua última resposta, né? Do como uma coisa influencia a outra e não está desassociada, né? A Flávia é a mãe, não perde um tempo, peraí, agora eu vou virar a chavinha, vou virar a executiva. Não, peraí, agora eu vou voltar a ser mãe. Está tudo junto e misturado, né? Está tudo no mesmo balaio. E agora, para a gente dar uma... Agora, assim, dar uma pausa aqui na nossa pauta, dar aquele break, vamos falar do seu momento relax, do seu momento preguiça, do seu momento Netflix. O que você gosta de fazer quando você não está nas funções de mãe, de executiva? O que você fala? Ah, hoje eu vou pôr o meu pijamão, vou pegar aqui o meu caputino quentinho, minha pipoca. O que você gosta de assistir, estudar, procurar nas horas vagas? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu não gostava, mas que depois que eu fui mãe, eu comecei a gostar. Hoje tem um minuto de silêncio. Eu acho que uma das coisas da pandemia que me fez pirar, porque nada, nada, eu odeio o trânsito, só para ficar claro. Mas eu tinha um caminho, sabe, ali entre o trabalho e a casa, que é aquele caminho que você pensa, que você reflete, que é só você, né? E como mãe, às vezes você sente falta disso, porque você está no banheiro e você vê um filho. Mãe, pelo amor de Deus, estou no banheiro. Então, ter um minuto de silêncio é super bom. Mas eu também, para ser sincera, eu fiquei muito tempo longe de uma série, de um filme de Netflix da vida, porque não dava para conciliar. Mas eu tenho... Quando eu pego uma série, eu quero assistir ela até o final. Então, amei This Is Us. Agora eu estou no perrengue, que eu nem amo, mas não consigo abandonar Grey's Anatomy, que eu quero ver o final. Então, eu gosto muito de ver série, mas o que eu mais gosto é de viajar. Eu acho que viajar é um presente, conhecer lugar novo, gente nova, ter experiências. Eu falo para os meus filhos, depois de estudar, a melhor coisa é viajar, porque esse conhecimento empírico também é muito bom. Ampliar os seus horizontes, ver outras culturas, conhecer coisas diferentes, é maravilhoso. E por falar em viagem e conhecimento, é a nossa próxima pergunta aqui do InsiderCast. Ficou uma curiosidade. Uma mãe, a gente sabe, que aprende muito com os filhos no dia a dia. Como você falou, que aprende com os seus filhos, gírias, expressões, coisas novas, para não sentir a tia lá da balada. E no mundo corporativo é a mesma coisa. O líder também aprende muito com a sua equipe. Geralmente, um bom líder escolhe os melhores, profissionais até melhores que ele, nas suas funções. Isso é fundamental no processo da liderança, de delegar as tarefas para os melhores. Queria saber como que é esse paralelo para você, do conhecimento que você consegue obter da sua equipe e dos seus filhos. Esse paralelo realmente é verdade? Você aprende também no dia a dia com seus filhos, como você falou, mas também aprende muito no mercado corporativo? Sim, aprendo muito em ambos. Eu falo que no mercado corporativo, Fábio, você falou muito bem, eu quero mais é ter pessoas que são melhores que eu. E eu trabalhei em diferentes indústrias, em diferentes modelos organizacionais, e aprendi do negócio novo com o time. Pessoas incríveis, na vigor tem o Rafa, que vem de Mondelez, nossa, aprendi, por exemplo, a ser mais estruturada, às vezes a ouvir mais. Vocês já perceberam que eu falo muito, domino. Então, essa questão de ser mais empática. E tem pequenas coisas que eu aprendi em casa com meus filhos e que eu uso muito também no meu trabalho. Então, eu acho que eu, vocês e todo mundo, tem um problema hoje da dispersão. Essa WhatsApp, Instagram, agora TikTok, é muita coisa. e muitas vezes, meus filhos estão falando e eu estou ali com o celular, olha que coisa feia. Eu tinha que dar um exemplo e muitas vezes, meu mãe, mas você não está ouvindo, eu estou falando com você e você não está ouvindo. E quantas vezes a gente está conversando com o time, a gente está em uma reunião, só que a gente só está de corpo porque a gente está ali no celular. e é horrível quando a gente se coloca no lugar, quando você está falando, você está apresentando, às vezes você preparou alguma coisa e a pessoa está ali no... É ruim, gente. Não tem jeito. Eu sei que é uma tentação, que o negócio é igual geladeira quando você está com fome, você tem que ficar olhando, você tem que ficar dando um scroll. Mas é ruim para caramba. Então, eu acho que isso, meus filhos super me disciplinaram. Eu tenho a minha filha do meio, a Júlia. Eu não sou uma pessoa, já falei do Rafa, da estrutura, porque eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade com a coisa da estrutura, da organização. E ela, apesar de parecer muito comigo, nisso ela não me puxou, porque a pessoa é a estrutura em pessoa, tem ali o calendário, o planner dela. É quase um cambando o que ela tem para fazer, o que ela está fazendo, o que ela já fez. Então, é uma coisa maravilhosa. E ela, mãe, você precisa, que até a agenda de casa, ela, mãe, organiza, arruma o cardápio, faz isso. E no trabalho, você também precisa estruturar. Então, acho que esse foi, isso é um aprendizado paralelo. Outro aprendizado paralelo é que nem sempre o que você fala é compreendido. E é o seu papel de interlocutor se fazer entender e ter certeza que foi entendido, principalmente quando é importante. É minha responsabilidade quando eu compartilho eu delego, eu delego para o bem e para o mal. E quem delegou fui eu. Então, eu tenho que saber se a pessoa tem condições, se ela tem tempo, se ela se sente confortável de fazer aquilo e se ela entendeu o que precisa ser feito. Porque muitas vezes os filhos e as pessoas não querem, as pessoas não querem mostrar a vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis para caramba, mas muitas vezes você não quer. Então, é preciso fazer ali o double check, seja em casa, seja no trabalho, se foi entendido, se está claro, se está confortável, se faltou alguma coisa. E é muito fácil a gente sair de um lugar e criticar, e falar. Eu sempre costumo perguntar para as crianças e perguntar no meu trabalho se está ok, se está confortável, tem alguma coisa. As pessoas têm que ser responsáveis juntos ali. e é isso que eu acho que fazem para frente sempre. Flávia, eu acho que demonstrar a vulnerabilidade não está bom no mundo corporativo. O líder tem que parecer um superman, a prova de balas e que é um gênio ao mesmo tempo. Senão, a liderança dele acaba sendo um pouco contestada. Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho que a humanização do mundo corporativo veio com força na pandemia. Falando em humanização, queria te fazer uma pergunta aqui que para alguns pais do passado seria muito fácil de responder, mas para a gente é um desafio, porque realmente nós estamos tentando humanizar cada vez mais o mundo corporativo e a vida fora dele. Que é o seguinte, uma mãe e um líder precisam da liberdade para o seu time e para os seus filhos. Mas o controle rígido em casa e com o seu time seria um ponto fraco hoje em dia? Bom, eu acho que precisa, você precisa em ambos os cenários da liberdade, da autonomia, mas é diferente. Até porque meus filhos são crianças, então como crianças eles precisam ter limite, porque eu penso que se deixar eles ficam sem tomar banho, sem escovar os dentes e vão ficar passar a noite jogando e não vão para a escola. Então é óbvio que enquanto criança precisa ali, fazer aquele papel da chata que a gente odiava, vai tomar banho, vai escovar os dentes, come de boca fechada, não faz assim, respeita o amigo, não fala palavrão, meu Deus, que canseira. Eles acham que é chato para eles, a gente não, eu não imaginava, minha mãe sempre, como é errado, é pior para a gente, também não gosta de ficar põe o pijama, já tomou banho, já escovou os dentes, está atrasado, é escovar, é puxado. Quando você está no mundo corporativo, você não trabalha com crianças, então, embora tenha os adolescentes, os estagiários maravilhosos, são super jovens, mas eles já chegam aí, você já pode dar uma autonomia colocando as regras, mas o que é muito claro, o que é muito, claro não, o que é muito necessário, é ter as regras combinadas, eu falo que uma coisa que me ajudou a evoluir muito como líder no mundo corporativo é toda essa cultura ágil, o agile, e uma coisa que eu aprendi, aí vou fazer o jabar da K21 com o Samuca, foi a questão do quadro das autonomias, então, o que eu tenho que compartilhar a decisão, o que eu faço sozinho e só dou visibilidade, o que eu faço e nem dou visibilidade, porque o que é combinado não é caro, então, eu acho que em ambos, vale para ambos, o que é combinado não é caro, então, vamos combinar o jogo, vamos combinar onde pode ir, vamos combinar qual é a autonomia, até aonde, qual é o rente, qual é o valor, e aí as coisas fluem melhor para ambos, porque no final, eu falo, você passa tantas horas, e às vezes, com certeza, mais horas trabalhando do que com os filhos, tem que ser gostoso, tem que ser leve, tem que ser, a gente faz muito trade-off para trabalhar, então, tem que ser gostoso, tem que ser bom. Cláudia, a gente falou bastante aqui, principalmente ali no comecinho da nossa conversa, sobre empatia, né, então, eu queria aprofundar um pouco essa questão com você, de liderar e ser mãe, também precisa de empatia, como a gente já comentou aqui, ao longo do episódio, e se colocar no lugar dos outros, né, de compreender o líder, de compreender o time, de compreender os filhos, mas eu queria aprofundar contigo, quais os insights mais importantes que você acredita que a maternidade e a liderança têm em comum nesse tema? Bom, eu acho que, que em ambos, é um exercício diário, não é nada fácil exercer a empatia, parece simples, parece que isso já está avançado, mas não é fácil, em tudo na vida, empatia não é fácil, é um pouco mais fácil quando as pessoas são parecidas com você, quando tem, né, ali um background, meio, meio mais parecido, mas isso não é bom, porque a pessoa que parece com você não vai te ajudar a tomar a decisão, a melhor decisão, colocar o contraponto, te fazer refletir, né, de verdade, o que é bom é a diversidade de todos os tipos, né, e de pensamentos e histórias diferentes, porque é super difícil ser empático, então eu falo que, aqui eu vou falar um pouco, é óbvio do meu, do que é o meu dia a dia, que como, como uma profissional de marketing, de comunicação, eu preciso entender o consumidor, e é difícil ter empatia também para quem você vai trabalhar e divulgar, né, eu, eu falo que, eu trabalhei na ReRap, eu era mãe de três filhos já, meu, como é fácil, porque assim, eu estava ali, com o laboratório em casa, porque tem os amiguinhos, coleguinhos, primos, pacote inteiro, e é mais fácil você entender as dores da mãe, quais são os needs do consumidor, quando você vive, do que quando você precisa ser empático, você não sabe o que é e você precisa se colocar no lugar, é um pouco mais difícil, né, e é por isso que é tão importante você ter ali um ambiente rico, porque às vezes meus filhos, né, a, e as pessoas no escritório vão ajudar nesse exercício de empatia, porque, né, meus filhos, claro, vão puxar a orelha, mãe, não é assim, não quero ser, não gosto assim, aquela coisa, liberdade, intimidade é uma merda, né, então o filho já vai lá, já fala, já responde, né, agora dentro do escritório, é, é super importante, primeiro, você dar a abertura, porque você precisa saber, né, do mesmo jeito que você precisa dar feedback, você precisa receber feedback, porque às vezes você não está sendo empático, você pensa que está, mas não está, né, então eu acho que pedir feedback em todos os momentos e em todos os cenários da vida é uma coisa super importante, né, tinha uma diretora de RH que falava, feedback é um presente, é verdade, é um presente, porque você não sabe ali onde você está, se você está errando, onde você está sendo, por exemplo, eu pensava na minha cabeça que era a pessoa mais humilde do mundo, mas já tive feedback de que não, então assim, não importa o que eu penso sobre mim, não importa o que as outras pessoas pensam sobre mim, é, o que que eu estou fazendo para isso, que às vezes eu não percebo, e se eu não tenho feedback, eu não vou melhorar, então, por mais que às vezes o feedback dói, né, o fodeback dói, mas ele é sempre um presente para você ser uma pessoa e um profissional e uma mãe e uma tia e uma madrinha, né, não importa o papel, o melhor. Poxa, falando em papéis, veio algo na minha cabeça aqui da questão da gente estar sempre, ao receber um feedback negativo, né, entender como você falou, um presente e ser um ponto de melhoria para nós, muitas vezes a gente recebe o mesmo feedback de várias pessoas e a gente fala, poxa, acho que as pessoas estão jogando contra, né, não estão querendo, e ao meu favor, mas não, a gente tem que fazer essa reflexão, ela é dolorida, né, muitas vezes, tanto no mundo corporativo quanto em casa, com a família, mas é uma coisa que a gente precisa pensar cada vez mais para a nossa melhoria, mas entre erros e acertos, a gente falou do legado lá no começo do episódio, né, que é a ideia de uma mãe e de um líder é deixar um legado, desenvolver pessoas, a gente passou, navegou por todos esses temas aqui no Insidercast, mas eu queria saber de você, Flávio, qual legado que você quer deixar para os seus filhos e qual legado você quer deixar como líder para o seu time? Difícil a pergunta? Difícil. Eu acho que tem um legado de deixar legados, primeiro é isso, você quer ser lembrado por quê? Eu acho que tem aquele livro Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, eu não sei se sou péssima de nome, se não for, depois a gente põe a legenda do nosso... Mas que fala muito sobre isso, eu lembro de ter lá no Magalu com a Thelma fazendo uma dinâmica que é você no seu velório, é meio mórbido, mas o que você quer ouvir de cada pessoa e o que você fez para ouvir isso? O que você deixou para fazer isso? E eu falo sempre que para você ter um bom legado, você tem que muito fazer com o próximo que você gostaria que fizessem com você, se você estivesse naquela situação, como você faria? Às vezes tem coisas que são inevitáveis, que você precisa como mãe e como líder, como liderado, e não importa o papel, nem sempre você vai fazer tudo para todos, porque não é possível, mas qual é a melhor maneira? Se você estivesse naquele lugar, como você gostaria que fizesse com você? O que você faria depois? Então, eu acho que é bíblico, ame o próximo como a si mesmo e é muito sobre isso, de exercer isso e de você... Eu falo sempre para os meus filhos, não tenha expectativa, não espere nada das pessoas, porque daí você vai ser surpreendido e quando você espera muito, você sempre vai ficar frustrado, mas dê o máximo para as pessoas, mas não dê pensando no que você vai receber, porque você vai quebrar a cara, porque as pessoas são diferentes, mas dê muito, dê com carinho, dê de maneira genuína, porque isso é o que mais importa, é ter deixado o legado e ter as pessoas perto de você, eu tenho uma particularidade, minha família não é extremamente estruturada, organizada, minha família de mãe, pai, padrasto, ex-padrasto, enfim, e eu acabei mudando de cidade muitas vezes quando eu era criança, eu morei em Sete Lagoas, Pousa Alegre, Belo Horizonte, Diamantina, Salto, Piracicaba, enfim, mudei para caramba e acabei quando criança, eu não tenho muito aquilo de amigo de infância, porque eu mudei tanto que não criou o vínculo e que isso, quando eu cresci, se tornou uma coisa super importante, para mim, então, esse final de semana passada, eu tenho 20 e poucos anos de formada na faculdade, eu estava com as minhas amigas de faculdade, assim, a gente reuniu aí sete amigas e foi tão, algumas eu morei com elas de vir de república, então, eu falo, nossa, que bom que hoje eu posso ter o vínculo e desde o início da minha carreira, que foi no César Supermercados, Grupo Jerônimo Martins, hoje eu tenho contato com as pessoas e eu mantenho, a gente se vê, e foi assim, e foram presentes mesmo, então, eu acho que é isso, na verdade, você se dá um presente quando você faz e não espera nada, não cria altas expectativas de, é isso. Flávia, você contou um pouco da sua história, mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, que a gente sempre faz, que é muito esperacional, né, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, como líder e mãe? Você poderia contar um para a gente, por favor? Sim, vou contar um de cada, eu acho que, como mãe, para mim, o mais difícil é ser enérgica e, às vezes, pôr um limite, ter ali, sabe, ser bem hábil, eu tive, minha mãe era bravíssima, né, de um tempo que era outra educação, que você tinha punição ali como, né, muito forte, e aí, eu acho que eu carregava comigo, não, quero ser uma mãe que vai, vai falar, vai explicar, mas isso nem sempre funciona, só para comentar, também era daquela que falava, ah, eu não vou falar, mas eu tenho dificuldade, às vezes, com os meus filhos e esse é um aprendizado contínuo para mim de impor, né, de impor os limites, de falar assim, você não vai ficar mais no eletrônico, o videogame é 40 minutos, 40 minutos, antes fosse, mas é o que o pediatra fala, 40 minutos, então, assim, tenho muita dificuldade em ser rígida com os outros. No mundo corporativo, eu acho que sempre o maior desafio, né, e isso é muito louco, porque eu acho que a minha principal fortaleza, mas é o meu maior desafio, é a comunicação, porque, não a comunicação de comunicar, de contar tudo, de saber tudo, mas a comunicação, aquela que eu falei, de que realmente todos ali entenderam e saíram confortáveis de cada encontro, de cada ritual, né, e o online, acho que torneu isso, quando é um grupo maior, mais difícil ainda, porque você está ali, às vezes, na tela, nem dá para ver todo o time, porque, então, eu acho que essa questão de saber falar numa linguagem que todos possam entender é um super desafio como líder, e acho que eu tenho um desafio também que tem um pouco a ver, né, porque o que a gente falou aqui antes, acho que foi a Bá que falou no final, somos a mesma pessoa, eu sou uma pessoa meio de bem com a vida, meio poliana, de brincar o jogo do feliz, e, às vezes, isso no mundo corporativo acaba prejudicando um pouco, né, acho que nem tanto com liderados, mas, às vezes, com par, com li, então, às vezes, é necessário também, eu sempre falo que, assim, né, em proporções diferentes, mas como líder, você tem que sempre exercer aquele meio por cento, sabe, tem uma hora que tem que tomar uma decisão, senão não vai, então, em ambos os cenários, de maneiras diferentes, é sempre muito importante se impor. Flávia, esse bate-papo de liderança, maternidade, foi tão gostoso e passou tão rápido, que a gente já está chegando no fim, então, eu queria pedir para você deixar suas redes sociais, suas redes de contato, onde os insiders podem achar você, para continuar acompanhando esse seu dia a dia, mãe, líder, mulher, e o seu recado final, também, para quem está acompanhando a gente. legal, vou deixar aí todos os meus contatos, gente, é um prazer, tenham paciência, às vezes a gente não consegue responder todos os directs, mas eu procuro sempre responder, se você está aí, ela não me respondeu, desculpa, manda de novo, que às vezes cai ali na timeline, manda de novo, porque eu vou responder, me dá um puxão de orelha, que eu vou responder. E assim, acho que a mensagem final é seja feliz, mas respeitando as pessoas que estão ao seu lado, que a sua felicidade não custe a da pessoa que está ali. Seja feliz e faça as pessoas que estão com você felizes também, porque daí o ambiente vai ser mais leve, vai ser mais gostoso, e eu acho que esse é o caminho para a gente viver num mundo melhor, um mundo de empatia que a gente tanto falou, começa ali, no ambiente das pessoas que estão perto de você. Às vezes a gente fala tanto de ajudar e é necessário, mas a gente não está fazendo aqui. Às vezes tem uma pessoa que está ali com você no seu time, ela está com um puta problema e você nem sabe, e você está cobrando o rendimento dela. Então, começa sendo feliz e fazendo feliz as pessoas que estão com vocês. Comemora muito, compartilha. Isso aqui para fazer o jabá, que agora eu estou ajudando em uma startup, festa compartilhada, um conceito novo, que é exatamente, acho que é o, ruperização aí das festas, que hoje em dia, para o proprietário de espaços de festa, cada vez mais é difícil, e vamos tirar o Covid, porque no Covid eu não tinha que fazer festa mesmo, porque são espaços grandes e que as pessoas, às vezes, não têm tantos convidados. Então, você vai via plataforma, via tecnologia, e você pode ter o espaço exclusivo da sua festa, mas compartilhar as atrações. Então, é um negócio super novo, que tem outras coisas aí, depois segue lá também, festa compartilhada, e fiz o jabazinho aí. E faltou fazer o jabá da Makers, isso que você falou que ia fazer no final aqui, se quiser, pode, fica à vontade. Tá bom, vamos lá falar da Makers, a Makers aí, quem fundou foi o Tiego, vamos ver se a gente consegue aí, até para ele fazer um papo aqui com vocês, mas é uma iniciativa super legal, ele fica super bravo quando a gente fala que é um grupo de WhatsApp, porque não é isso que quer ser, mas no final, o grupo de WhatsApp também funciona super bem. Mas é uma plataforma onde tem executivos lá com gente, tem uns ralés, assim que nem nós, e tem topzera das galáxias, vários executivos de marketing de diferentes setores, então, Frank da Nestlé, Igor Puga do Santander, Maris da Vaiana, e é uma troca, porque no final são conhecimentos diferentes, experiências, então, se alguém tem uma matéria, um material, uma pesquisa, ou se alguém tem uma dor e quer uma indicação, e além disso, é uma plataforma que te conecta de alguma maneira com possíveis parceiros, também aí tem eventos, proporcionando essa troca de experiência que já viveu, então, é super bacana, e para mim é uma honra e um privilégio fazer parte da Makers. Flávia, a honra e o privilégio foram nossas aqui, obrigada por compartilhar os teus conhecimentos, tanto de liderança como de maternidade, não só com a gente, mas com todos os insiders aqui, eu acho que o que fica muito gravado para mim desse episódio é o que a Flávia falou de se doar sem ter pretensão de nada, a gente se dar por inteiro sem querer nada em troca, eu acho que a gente tem que realmente fazer o nosso melhor, fazer com o maior amor do mundo, da melhor forma possível, independente se isso vai te trazer um retorno ou não, eu acho que isso acaba sendo até um pouco de empatia com outras pessoas, quando você se doa sem pretensão de nada, isso também é amor ao próximo, como a gente falou aqui, isso também é humanidade, isso também é humanização que a gente falou tanto aqui do mundo corporativo, eu acho que para mim fica muito forte essa questão nesse final de Insidercast, queria agradecer a Flávia, queria agradecer, claro, a vocês, insiders, que estão com a gente nesse segundo ano de Insidercast com mais de 200 episódios aí na rua e agradecer a eles os nossos meninos do Insidercast, o menino das luzes de Las Vegas, de Santos, o rei de Santos, a de Ascências e de toda a Baixada, Cleiton Lúcio, que vai encerrar o episódio, e ele, o nosso menino de ouro de os, que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos, o pai da pauta do Insidercast, Fábio Oliveira, a gente se encontra num próximo Insidercast. Eu imagino a hora que o nosso editor Obaka edita nos nossos podcasts, o que ele dá de risada com essas introduções e apresentações da Bá. Puxa vida, que episódio legal e ficou aqui uma grande mensagem para mim, que é a seguinte, que ser mãe dá superpoderes, porque a mãe, ela gerencia a crise, ela dá feedback como ninguém. E você ser mãe, você aprende muito mais, de uma forma muito mais desafiadora do que no mundo corporativo. E, além disso, tem muito amor envolvido na família. Imagine colocar isso no mundo corporativo, o quanto te dá de poder e o quanto que a mulher não sai fortalecida. A mulher, que é reconhecida por ser, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine, com essas habilidades, com esse conhecimento, o quanto não traz de vantagem para as mulheres no mundo corporativo também e, principalmente, na liderança. Ficou essa grande mensagem para mim, que mulheres e mães são super heroínas. Queria agradecer a todos os insiders que acompanharam a gente até por aqui. Queria agradecer a Vá Rodrigues, a menina itinerante de São Vicente e do mundo. E também Cleiton Lúcio, nosso menino das luzes. Um pouco rouco, mas que vai ficar muito bem logo, logo. né, Cleiton? Um grande abraço. Que assim seja, que nos próximos episódios eu fique melhor, viu? Porque é complicado. Gente, antes de continuar, eu queria até fazer um convite para a Flávia, se ela puder voltar aqui rapidinho, porque durante a mensagem dela final, eu reparei que ela não falou as redes sociais dela. Se gostaria de falar, Flávia. Claro, vamos lá, Cleiton. Ó, meu Instagram, tomara que eu não erre, mas depois põe o Ledlin, né? Dá para pôr direitinho, eu mando Flávia Drew, o LinkedIn Flávia Drummond, procura lá Flávia Drummond, você vai achar, no Google tem uma modelo linda, maravilhosa, que chama Flávia Drummond, que foi Garota Fantástica, os novos nem sabem o que é isso, né? Eu estava com o meu time, eles não sabiam o que era Garota Fantástico. Enfim, tem uma Flávia Drummond, descobri isso, mas não é minha parente, mas é linda. Mas coloca a Flávia Drummond Market, que também ainda aí, acha fácil. Nossa, meu Face, eu não faço ideia, o TikTok e o Twitter, eu não sei, meus logins aqui, assim, de cor, mas eu prometo mandar tudo, TikTok, Twitter, a combinação inteira aí para você, para colocar aqui, igual está a do Insider, bonitinho, para a gente compartilhar muito. É muita rede, não é? Verdade. Obrigado, Flávia, por compartilhar o seu tempo com a gente, o seu conhecimento. Sempre agradeço isso, porque nós aqui em Insiders, nós somos os primeiros a ouvir o episódio, enquanto nós estamos fazendo, e nós somos os primeiros a aprender com o conteúdo de cada convidado. Então, muito obrigado, Flávia. Eu acho que, mensagem final, até para economizar o texto da minha voz, seria o seguinte, tá? Nós devemos aprender mais com as nossas mães. E eu vou esticar um pouquinho e falar também com os nossos pais. E agora eu vou pegar o chapéu de filho e falar aqui, né? Assim, a gente sempre acredita depois, quando aí chega a uma fase adulta da nossa vida, que nossos pais não têm mais nada a nos ensinar. Mas, na verdade, eles sempre têm alguma coisa. Não importa se seu pai não fez faculdade, não importa se seu pai não entende o que você faz na sua vida, o simples fato dele ter um pouquinho mais de tempo de vida do que você provavelmente vai fazer com que ele seja capacitado a olhar para certas situações e falar, olha, isso daí que você está passando tem alguma coisa aí errada. Então, olha, isso daí que você está passando faz que vai dar certo. Então, ouça mais os seus pais, principalmente as suas mães. Porque, se existe algum ser humano que te ama incondicionalmente, são eles. E quem te ama incondicionalmente sempre quer ser o melhor. Eu agradeço, Insiders, por vocês que estão assistindo até aqui. nós estamos em praticamente todas as redes sociais, como vocês sabem. E, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. E eu espero estar com uma voz melhor. Tchau, pessoal.